Olá amigos, olá parentes Olá a todos, em primeiro lugar vou apresentar-me, sou a Maria Caires, tenho esse canal no YouTube a qual o meu conteúdo é apresentar as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo isso mesmo meus amigos, o conteúdo é Portugal é lindo apresento as belezas, faço viagem, faço passeios e vale a pena apresentar as belezas de Portugal aos quatro cantos do mundo, não é meus amigos? Olha, quero agradecer a presença de todos vocês no meu cantinho os inscritos, não inscritos, aqueles que estão a chegar agora que ainda não conhecem o canal Portugal é lindo eu vou te acolher com todo amor e carinho subscreva, ativa o sininho das notificações compartilhe o vídeo, deixe um comentário a dizer qual é o seu país e eu coloque o seu nome na lista do sorteio, tá bem? sim, porque todo meio do mês, dia 15, o canal Portugal é lindo faz uma apresentação às prendinhas do sorteio e no final do mês nós fazemos um sorteio aos inscritos não paga nada, a subscrição é grátis, tá bem? o sorteio é para os que estão inscritos no canal portanto, se estiver alguém a ver o vídeo ainda não fizeram a sua subscrição confira aí abaixo na letra subscrever se você está subscrito no canal, tá bem? não esqueça de ativar o sininho das notificações porque é muito importante para que você receba o YouTube vai te notificar de todos os vídeos quando eu compartilhar, ok? e o mais principal é o like não esqueça do seu like, tá bem? desde já agradeço a todos então, meus amigos hoje eu vim fazer a apresentação das prendinhas do sorteio, né? que vai ser realizado no final desse mês antes de eu apresentar as prendinhas vou pedir para quem estiver a ver o vídeo por favor, veja até o final, tá bem? para que a visualização seja válida, tá bem? não puxe para frente nem para trás, tá bem? o vídeo e compartilhe se for possível, tá bem? então, gente vou fazer a divulgação do tema do meu último vídeo que eu postei aí no canal que é da Ilha das Belengas vou fazer rapidamente uma divulgação sobre a Ilha das Belengas a Ilha das Belengas, meus amigos é uma ilha mais linda e mais importante de Portugal é uma das ilhas a qual para ir até a ilha tem que fazer uma viagem até uma cidade que se chama Penis lá em Penis você vai apanhar um barco para atravessar o rio que são 45 minutos até chegar lá na Ilha das Belengas, tá bem? vale a pena eu super recomendo mas também é só duas vezes ao ano, tá bem? julho e setembro a ilha é longa eu aconselho quem tiver problema de juntas problema nos pés nos nervos quem não consegue fazer caminhadas longas não vale a pena visitar a ilha porque para você atravessar o rio é 45 minutos de ida e mais 45 minutos à volta e para você só chegar lá sair do barco e ficar ali não vale a pena porque a ilha tem uma trilha muito, muito, muito longa é uma hora para andar nessa trilha e mais uma hora para voltar da trilha a qual essa trilha vai dar acesso passa-se pelo o lindo farol e vai chegar numa escadaria que é como se estivesse a pagar uma promessa para descer lá embaixo no meio praticamente da ilha para conhecer o lindo paradiso que vale a pena visitar fica no meio da ilha tem também lá praias então para isso é preciso descer escadarias muitas, mas muitas longas portanto é muita a caminhada é muito pesada e atenção tem que ir de tênis então para conhecer melhor a ilha está lá a história eu peço para que vocês vão lá ver um vídeo tá bem gente veja um vídeo da ilha das Belengas porque vale a pena ser contemplado tá bem e está lá a Maria Carlos a dizer um bocadinho da história é recentemente postado aí no canal Portugal é lindo tá bem gente bem meus amigos vou apresentar as prendinhas eu desejo que no final do mês você tenha boa sorte tá bem que você seja um dos ganhadores vou pedir para a ganhadora do mês passado a Manuela Aragão que entre em contato comigo porque ela foi a ganhadora ela foi lá deixou um comentário ficou super feliz e eu deixei um comentário no zap mas a Manuela Aragão até agora não não compareceu não veio responder a mensagem e a Maria Carlos está à espera tá bem Manuela Aragão se você tiver a ver o vídeo por favor eu estou a aguardar para que você escolha a sua prendinha tá bem Manuela eu sei que você vai ver o vídeo porque a Manuela é uma seguidora fiel então Manuela entra em contato comigo querida instagram mariacaires.caires tá bem entra em contato comigo tá bem Manuela obrigada querida vou apresentar as prendinhas gente e peço que vocês compartilhem os vídeos para que mais pessoas subscrevam tá bem gente e parabéns para os próximos ganhadores então vou apresentar primeiramente as prendas dos homens tá bem os homens pode escolher essa linda par de chinela linda não é do Flamengo vai aqui uma almofada um porta-chaves também lindo olha que linda a sandália do Flamengo foi oferecida uma doação da Lúcia Caires obrigada Lúcia Caires obrigada de coração tá bem Lúcia Caires uma doação da Lúcia Caires uma linda par de sandálias do Flamengo além dessa sandália meus amigos se os homens não quiserem não gostarem da sandália pode escolher um lindo boné que eu vou apresentar agora nesse momento um lindo boné olha que lindo da marca Fila lindo gente olha esse boné é muito útil os homens vão adorar olha que lindo uma cor mesmo mesmo tradicional não é e posso pôr aqui para o homem conhecer o boné que vai levar do canal Portugal é lindo tá bem olha só gente tá aí um lindo boné vou apresentar aqui mais próximo a câmera olha aí que lindo boné que o homem vai levar do canal Portugal é lindo boa sorte aí a você que vai levar esse lindo boné tá bem então essas são as duas prendas para o homem e para as mulheres Maria o que nós temos aqui para as mulheres gente as mulheres esse mês está de parabéns sabe por quê porque as mulheres caiu o boé os homens ultrapassaram as mulheres nas visualizações joinhas os seus likes e eu preciso que as mulheres voltem gente meninas compartilha os vídeos traga mais amigas vejam os vídeos tá bem meninas hoje eu tenho surpresa para vocês eu tenho aqui uma linda coçária essa coçária foi uma doação da Núbia Araújo a minha querida Núbia Araújo beijinho Núbia Araújo para você saudades amiga olha anda trabalhar imenso já não estou ter tempo a gente passear mas obrigada aí Núbia Araújo olha uma doação da Núbia Araújo que vive em Carcavelos uma coçária veio do Brasil no Brasil excelente para as mulheres irem ao ginásio fazer caminhada e atenção vejam o material dessa dessa coçária gente ótimo maravilhosa tá bem então ficam aí para as meninas escolherem essa coçária vai gostar eu se calhar vou abaixar aqui um bocadinho a câmera para que vejam melhor olha aí que linda coçária tá bem eu vou dizer o tamanho dela gente o tamanho dela é o tamanho G tá bem XL tá bem gente mas é olha uma malha espetacular coçária além dessa coçária minhas amigas minhas meninas você também se não quiser a coçária você pode escolher uma mochila linda 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 que foi escolhida pela Maria Caires e eu creio que todas as meninas vão adorar então vamos ver olha que linda mochila que a Maria Caires trouxe para as minhas meninas as damas linda mochila não há olha vou abrir o peixe e vou mostrar a mochila todas as divisões ok olha aqui a frente temos uma divisão vou fechar o peixe vou abrir o outro peixe atenção é uma mochila super grande e muito muito própria para você passear fazer caminhada viajar olha que linda gente que ela é por dentro com várias divisões olha vejam agora minhas meninas eu vou colocar ainda tem mais aqui olha do lado para você colocar o seu telemóvel também vou colocar as costas e vou desfilar para que as meninas conheçam a sua mochila que vai chegar aí a sua casa gente é linda essa mochila é linda fui eu que escolhi eu tenho um bom gosto e escolhi pensando nas minhas meninas nas minhas seguidoras então vamos desfilar um bocadinho olha aí a linda mochila e aí gostaram com certeza não é com certeza um rosa lindo belíssimo e muito útil para o seu dia a dia muito útil obrigado aí meninas você que vai levar essa linda mochila olha eu fico feliz por si porque as mochilas são tradicionais e todos nós precisamos não é gente além dessas prendinhas os ganhadores também tem o privilégio de levar mais um miminho do canal Portugal é lindo que é um galinho e uma almofada para os países nós temos aqui um lindo galinho o galinho gente é o símbolo de Portugal da cidade de Barcelos e esse galinho gente além dele ser um galinho um imã para pôr a porta do figurino da sua geladeira ele também é um abre garrafa olha que lindinho da cor amarelo foi escolhido por mim é um imã casaveiro podem colocar a porta do seu figurino da sua geladeira escrito Portugal e essa almofada linda com o rostinho da Maria Caires a segurar a bandeirinha de Portugal olha que fofinha então vamos lá gente o galinho será para os ganhadores fora do país Portugal ok qual for o seu país você além de levar aqueles brindes ainda leva mais esse miminho e a almofada é um porta chaves como veram esse porta chaves também foi doação da Lúcia Caires a mesma que fez a doação do par de sandálias do Flamengo e esse porta chaves é para os ganhadores dentro do país Portugal ok gente então vejam aí o canal Portugal é lindo faz tudo acontecer gente além desses brindes vocês receberão em vossa casa o ganhador uma caixinha que fica por conta do canal Portugal é lindo enviará o seu destino tá bem tudo por conta do canal Portugal é lindo não se preocupa com as taxas do correio porque eu enviarei daqui até o seu destino tá bem gente olha agradeço a todos vocês eu espero que vocês tenham gostado das prendinhas eu espero e conto com o seu like não esqueça de deixar o seu like tá bem gente e compartilhe o vídeo gente no 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 você compartilha com cinco pessoas de uma só vez por favor compartilha aí com seus amigos e diga lá olha vejam aí o vídeo do da apresentação das prendinhas do canal Portugal é lindo tá bem e divulga o canal gente tá bem olha esses brindes esses miminhos é tudo conta pelo canal Portugal é lindo pra levar amor aos meus seguidores vamos semear coisas boas gente o mundo precisa de semeadura não é quanto mais semeamos mais recebemos tá bem não se esqueçam disso então por favor vamos semear boas coisas ao mundo o mundo precisa de amor e paz não é então meus amores já apresentei as prendinhas já vou ficar aguardar aí a vossa visita tá bem vou me despedir de todos vocês desejo boa sorte a todos vou me embora mas fiquem aí a ver mais vídeos que o canal Portugal é lindo tem novidades muitas novidades aí no canal tá bem gente olha beijinhos as minhas voltinhas adeus e até o próximo vídeo támquio mersi moku bye bye Tchau, tchau